Veja os principais fatos ocorridos em 9 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1962, o empresário musical Brian Epstein leva o produtor musical George Martin ao Cavern Club em Liverpool para ver uma banda. Naquela noite ele assistiria pela primeira vez a um show dos Beatles. Pouco tempo depois, George produziria os discos da banda. Ele foi tão importante para a carreira deles que chega a ser lembrado como o quinto Beatle. Em 1964, nascia Paul Landers, na capital alemã Berlim. Ele é famoso por ser o guitarrista do Rammstein, quase desde a formação da banda. Em 1965, nascia na cidade de São Paulo José Henrique Campos Pereira. Quem? Mais conhecido como Caniço. Ah, ele é o baixista e um dos fundadores do Raimundos. Também participou do Rodox, projeto de Rodolfo Abrantes, quando deixou os Raimundos. Em 1966, o The Who lançava o álbum A Quick One. O segundo da banda, pela Reaction Records. Foi a primeira aproximação da banda com o formato de ópera rock, se afastando um pouquinho da fórmula Hard Rock Blues, apresentada no primeiro LP do grupo. Quando foi lançado nos Estados Unidos, a gravadora americana resolveu mudar o nome do álbum para Rap Jack, por causa do duplo sentido do nome original, a Quick One, ou seja, uma rapidinha. Em 1967, Jim Morrison era preso no palco durante um show do Doors. A treta começou assim, os bastidores já haviam rolado uns desafetos com os policiais e Jim chegou a ser algemado. Porém, quando foi reconhecido, foi liberado para fazer o show. No entanto, no palco, ele resolve desabafar sobre o ocorrido e no interlúdio de Backdoor Man, ele passa a xingar a polícia. Os policiais invadem o palco e prendem o cara na hora. Ele foi indiciado por perturbar a paz, resistir à prisão e, entre aspas, performar uma exibição indecente e imoral. Pagou a fiança e ficou por isso mesmo. Em 1972, nascia o baterista Tricul, em Frankfurt, na Alemanha. Tricul deve ser trilegal em inglês, né? Famoso por ser o membro do Green Day desde 1993. Em 1974, o ex-Beatle George Harrison lançava o quinto álbum de sua carreira, Dark Horse. Apesar das críticas negativas e das baixas vendas no Reino Unido, este álbum conseguiu boas posições nos rankings americanos e chegou a ganhar disco de ouro. Em 1993, o baixista Bill Weeman resolvia sair dos Rolling Stones, após mais de 30 anos, na banda que ajudou a fundar. Desde então, o grupo ficou sem baixista oficial. No início, o baixo ficou por conta de Ron Wood, depois, Daryl Jones foi convidado para assumir a vaga, mas como músico contratado, nunca foi considerado um membro dos Stones. Em 2019, falecia Mary Frederikson, vocalista do Rock Set. Ela tinha 61 anos e lutava contra um câncer no cérebro há 17 anos. A batalha contra a doença começou quando ela descobriu um tumor na parte de trás da cabeça, em 2002, e começou um tratamento agressivo. Após uma cirurgia, ela ficou com sequelas na visão e mobilidade. Ela ainda começou um retorno gradual aos palcos e lançou mais álbuns com a banda, mas em 2016 foi aconselhada a parar de vez. E estes foram os destaques de 9 de dezembro. O que você achou de tudo isso? Qual é o fato mais interessante? Comenta aqui embaixo, deixa seu like também e para mais conteúdo sobre rock, se inscreva aqui em Rocklogia. Outras sugestões de vídeo devem estar aparecendo aqui e agora. Escolha uma e fique um pouco mais conosco. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!